Bonjour à tous, olá! Gente, hoje eu quero dar uma receita para vocês de algo que eu acho simplesmente maravilhoso, que é o caramelle au beurre salé. É um caramelo com manteiga com sal. Essa receita vem da região da Bretanha e não é tão antiga assim. Pelo que eu vi pela internet, ela data de 1977. A Bretanha, la Bretagne, é uma região da França que fica no oeste e que é reputada pela utilização de manteiga com sal. A manteiga com sal ali é como se fosse uma instituição. Eu adoro. Esse caramelo é ótimo para rechear crepes, govres, cobrir sorvetes ou bolos, enfim, para fazer todas aquelas guloseimas que você imaginar. Os ingredientes são muito simples. Você vai precisar de creme de leite, açúcar, manteiga com sal e água. Para preparar também não é nada complicado. Você leva ao fogo o açúcar e a água e deixa ferver. É um pouco como se você quisesse preparar aquele siro, aquele xarope para fazer marshmallow. Não sei se você tem o costume de fazer isso. Só que nesse caso aqui do caramelo, você vai deixar a água secar ainda mais até obter uma coloração um pouco dourada, um pouco ambre. Tá legal? E a partir desse momento, você já pode acrescentar a manteiga, misturar bem e por último, acrescentar o creme de leite. Depois, você retira imediatamente o seu caramelo da panela que está quente, tá? Para poder parar de cozinhar, parar de queimar ali. Coloque uma vasilha separada em outro recipiente e em seguida você leva rápido para a geladeira para deixar esfriar. Depois é só consumir, como você quiser. E bom apetite! Para não perder meus próximos vídeos, se inscreva aqui no meu canal. Tchau!